Oi gente, tô aqui na roça, meu povo, mais uma vez na roça, fui em casa rapidinho, gravei um vídeo, vocês viram aí, e que eu tava lá em casa, lá na outra casa, e agora eu estou aqui, tem até cenário, tem até ó, fundo gente, pra gravar aí ó, pra fazer as minhas introduções dos meus vídeos, aí ó, coloquei essa cortina aí, ficou mais ou menos, né gente? Aqui a parede também é branca, né, a parede não é colorida, e ficou branco, por cima do branco, o mais importante aqui, fez a porta dos quartos, e é isso gente, o vídeo de hoje, né, mostrando pra vocês, mostrei pra vocês o que eu fiz, e é isso. Gente, cheguei aqui, mostrar pra vocês, o que eu fiz aqui na casa, e o mais Carlos, a gente colocou a cortina, colocamos a cortina, mas essa cortina é bem grande, foi Paula que me deu, minha nora que me deu essa cortina, como ela não é de varão, aí é de trilho, aí o Carlos marrou uma cordinha ali, ó, e prendeu ela bem ali, ó, que ela é bem comprida, aí eu não quero cortar, aí ficou aí nas portas dos quartos, Por que, gente? Quando chegou uma pessoa, a gente tá, quer vestir uma roupa, quer mudar uma roupa, quer, aí ficou bem ali, aí eu queria, gente, colocar até, trazer outra cortina também, que eu tenho de trilho lá, que não presta, pra colocar na parede toda, quero colocar, nessa parede fora, fora aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó, aí, ó, que ali ficou só aqui, ó, aí, aí eu quero completar essa parede, vou trazer outra lá, trazer outra cor dessa flor, vou ver ainda, e vou colocar, tô cansada que eu tava andando ali, gente, fazendo outro vídeo de, mostrando a roça, aí a gente colocou aí, não ficou muito legal, porque tem essa madeira, essa madeira aqui impede, e da cortina ficar, fica mais pra cá, né, mas aqui a gente coloca um pegador, uma coisa assim, né, Mas a casa, uma casa é um barraco, gente, não é uma casa de construção, aí eu vou entrar aqui, o quarto, já arrumei, arrumei o quarto, né, que é simples mesmo, essa coxa, eu sempre gosto de colocar ela, porque ela é quentinha, às vezes eu boto outra coxa, às vezes não, mas como já é tarde, aqui o guarda-roupa, eu abro as portas, quando eu chego, eu deixo sempre as portas, guarda-roupa aberta pra ventilar, e aqui ficou assim a cortina, ó, foi lá até o teto, gente. A gente vai organizando pra ficar bonitinho, entrando aqui nesse outro quarto, é o quarto da bagunça, que é o quarto daqui, ó, que é a máquina de roçar, bicicleta de carro, ele nem anda, aqui eu já tirei o lençol, o outro lençol que eu deixo por cima, esse do lençol que eu deixo por cima das coisas, por causa de bicho, né, de inseto, as fezes do inseto, aí eu coloquei aí, coloquei a sacola, aí de trás, a mochila, as coisas, aí coloquei tudo aqui, e é isso, gente. Aí, por causa da madeira que tem ali no meio, aí não ficou legal, ficou essa flechinha aí, ó, bem na direção da janela, mas a gente quando for vestir uma roupa, com aquela mudada de uma roupa, só a gente pega aqui, ó, pega um pegador, bota aqui, né, e prende, já eu acho que fica mais bonitinho a parede lá da sala. Aqui, eu já tô ajeitando aqui, que a gente tá cortando, a gente colocou com essa linha aqui que a gente colocou, e é isso, a gente cortou com a faca, aqui foi álcool, o Carlos pegou pra, aqui é álcool, meu celular saiu, gente, não sei por que é álcool que o Carlos usa pra esterilizar os bichos dele, vou tirar isso daqui, a gente almoçou, vou tirar, leva lá pra dentro, gente, a gente chegou aqui tarde hoje, né, aí a gente almoçou tarde, a gente saiu, aí tá aqui a bagunça aqui, ó, o Carlos ainda vai pegar água pra poder lavar esses pratos, limpar a cozinha, ali a comida que eu já fiz, um feijão, quando eu cheguei aqui, eu cheguei hoje, gente, aqui tá assim, aqui eu já coloquei umas roupas de molho aqui, eu já botei umas roupas aqui, ó, que eu vou lavar depois, agora que eu vou mostrar pra vocês, o Carlos tirou, lembra daquela abóbora que eu mostrei pra vocês, tava pendurada, ela caiu, ó, caiu, aí o Carlos pegou, ela tava no chão, né, gente, aí, gente, os frutos, né, da nossa, da nossa terrinha, aí, duas abóboras, o Carlos tirou essa também, que ela tava toda já seca, que é dali, ó, mostrei a vocês, que ela tava pendurada ali, ó, nessa direção aqui, ó, os baldes, o Carlos vai pegar água daqui a pouco pra eu fazer as coisas, já varri aqui tudo, já limpei, e aí tá as bonitas, já comeram toda hora, come, o milho, gente, eu vou mostrar pra vocês, ainda falta aqui, ó, falta esse pouquinho de milho, a gente já, esses dias todos, a gente já debulhou os milhos todos, isso aí é amanhã, hoje ou amanhã, a gente acaba com isso aqui, hoje não, mas amanhã em diante, a gente termina isso aí. E aqui está esses ovos que foram de ontem e de hoje, porque os outros já vendeu, a gente já comeu, já vendeu, aqui só um de ontem e hoje, esses ovos aí, as galinhas estão produzindo, aí tá uma mesa do café, as coisas que eu trouxe, aí a coisa que eu trouxe de casa, foi de casa e comprou, e é isso, gente. E aí, como ficou, ó, a cortina, quem gostou? Aí, como ficou, aí quando eu trouxer a outra, gente, vai ficar mais bonito ainda, né? Quando eu colocar uma desse lado, e a outra desse lado da lá, e elas no meio, e é isso. Vamos aqui, gente, que eu vou mostrar para vocês, o pé do coqueiro que eu mostrei no outro, a vocês, o que plantou outro dia, mas eu não mostrei o que plantou essa semana, como ele estava. Ó, vamos ver. Olha, como tá chovendo, ele nem sentiu, ó, porque tá chovendo, não, a mesma coisa, tá pegando a raiz dele. Aí eu tô por aqui, vou ver aqui os abacaxi, mas não cresceram muito, porque eu fiquei só um dia em Salvador, aí, ó, e a abóbora tava ali, mas a rama dela já tá tudo secando já. Aí, Carlos, tá tirando a abóbora, porque não adianta eu deixar, acho que não tem mais nenhum aqui, não. Elas estão com flor, mas não tá com fruto, não, gente, já tá com flores, mais fruto, não, acho que ela não vai dar mais nada aqui, não. Eu acho que não, gente, porque ela já tá secando, as raízes dela já tá secando, aí já é final de safra, né? Eu não entendo muito bem, não, porque ela tem que limpar aí. Tem flor, mas não tem frutos, ó, ela dá as flores, ó, ela continua dando as flores, ó, mas não tem frutos. Eu acho que é assim. E aqui tá os bichinhos abacaxi crescendo, esse aqui não nasceu, ah, tem um lá embaixo, aqui também, aqui não tem nenhum. O daqui já tá grandinho, ó, gente, já cresceu esse, ó, eu acho. E o daqui também, ó, já cresceu, disse que saiu dainhão-inhão, e aqui, ó, tá pequenininho ainda. Aqui os pés de empim, que ele plantou, e aqui a gente tá queimando esse pé de dendê, né, que morreu, a gente todo dia queima ele um pouquinho. E aí tá os pés da cana, o rapaz limpou aqui essa semana, fez uma limpeza aqui, aí tá os pés da cana, as canas de casa que dá. Não sei porque essas canas, a gente só dá assim, e a mão dela arrastando pelo chão. Aí toma o espaço todo. Ali é perto, tem o pé de goiaba, e aqui vamos nós, né, o Carlos tá ali tirando a água, pegando a água do poço, pra gente tomar banho, lavar aquela pia que tá com prato, que a gente já almoçou. E é isso, gente, a vida na roça é assim, né, aqui tá ele aí. Tirando a água, já se vestiu aí, deixa essa roupa aí de roça, pra cuidar dos animais dele. A ovelha curou a ovelhinha, né, eu vou ver o... É um filhote, é macho. E olha quem tá indo pro leiro já, as bonitas de Carlos, ó. Da gente, ó, o galo, e as bonitas tão aí, ó. E pôr que atrás de mim, ó, o cabelo, aí, ó. Todo canto que eu vou, ele vai atrás. A ovelha bonita tá querendo se recolher. As ovelhas também, a mãe, tá ali com o filhotinho, ó. Ela tá ali, ela não é besta. Tem se recolher cedo. E as outras tão ali pastando. Ó lá. Tão pastando lá, ó. E a pequenininha tá comendo o capim, tá braba. Aí, isso, o poupa atrás de mim. Vou pegar essas toalhas aqui, que eu vou tomar um banho daqui a pouco, né, gente. Mais tarde, eu vou tomar um banho. Quando for dormir, né, quando for dormir, aí eu vou pegar, eu vou passar, vou agarrar aqui de novo. Não sei se eu vou debolhar o milho, é que eu vou debolhar um pouquinho de milho. Entra aqui. Vou passar essa toalha aqui no banheiro. O banheiro também deu organizada, gente, porque tá escuro. Ó, coloquei aquele negócio ali, tá escuro, não dá pra ver nada. Eu trouxe um negócio que eu tinha lá, um organizador. Aí, eu peguei, trouxe, trouxe, botei aqui no banheiro daqui, né, porque eu não ia usar não de lá, porque de lá tem, tem uns armários não de lá. Tem um armário que tem tudo aí, tem um nicho no outro, tem um nicho e tem o armário. Aí, eu peguei, trouxe pra aqui, mas tá escuro, não dá pra ver não. Aí, vem Carlos com água, vai botar no banheiro e depois ele vai, eu vou lavar os pratos. E a roupa tá ali também, mais tarde ou amanhã eu chave, eu não sei. Aqui, já organizei a cozinha, já deixei tudo organizado, já lavei os pratos, lavei tudo. Organizei, limpei fogão, limpei tudo, gente, deixei tudo organizado aqui, ó. Botei água nos vasos, pra gente chegar e encontrar água. E aí, gente, ó.